A partir desta quinta-feira, o shopping da cidade, adquirido pelo grupo Partage em 2018, passou a se chamar Partage Shopping Poços de Caldas. É com prazer que a gente anuncie essa mudança, né? A gente vai provocar no shopping uma mudança completa, onde a gente vai reformar a fachada, a gente vai mexer no estacionamento, melhorar banheiro, melhorar praça de alimentação, tudo isso buscando ter uma experiência melhor para o cliente, onde a gente consiga gerar novos negócios e que os nossos lojistas tenham ainda mais sucesso. A mudança está alinhada com a estratégia da empresa. A previsão é de novos investimentos na ordem de 22 milhões de reais. O investimento está hoje aí na ordem de 22 milhões de reais, é o que vai ser investido ao longo desse período, todas essas obras que eu acabei de mencionar. As alterações farão com que o Partage Shopping Poços de Caldas esteja em sintonia com os outros 11 shoppings em operação e dois em construção em todas as regiões do país. Um novo momento importante pra gente, importante pra cidade, importante pros lojistas, que redobra a nossa crença, a nossa fé nesse mercado, nessa região do país. E nós estamos aqui realmente, né, viemos pra ficar e vamos ficar por muito tempo, a nossa visão aqui é de perenidade. Durante o evento, o prefeito de Poços de Caldas ressaltou o importante trabalho realizado pelo shopping, que confia no desenvolvimento da cidade. Muito importante, né, são tantos investimentos vindo pra Poços, tantas indústrias novas, e essa aqui é uma delas, né, você vai aumentar a capacidade do shopping, vai ter um investimento revitalizando todo o nosso shopping, então isso mostra o que? Confiança na cidade. Uma rede muito conhecida, a Partage, extremamente capacitada pra estar cuidando de shoppings, e ficamos felizes de ver que tem essa confiança de vir investir um valor desse montante aqui na nossa cidade. Com certeza eu quero comparar com a vinda de uma indústria. São vários empregos que vão ser gerados, muita renda, impostos, enfim, fundamental isso pra nossa cidade. Diversas autoridades participaram do evento, além de lojistas e representantes da Acia e Sindicato dos Hotéis. É uma alavancagem para a cidade de Poços de Caldas fazer essa ampliação do shopping em Poços de Caldas. Já criou a marca, já criou a raiz hoje em Poços de Caldas, e com essa ampliação dele vai ser benéfico demais pro comércio de Poços de Caldas. Vai dar mais nome àquilo que é forte em Poços de Caldas do comércio local. Então vai fortalecer mais o nosso comércio. A Acia vê esse empreendimento com muito bons olhos, porque é uma ampliação, gerando renda, gerando emprego, trazendo mais turista. Então pra Acia é muito bom esse investimento que o shopping vai fazer na cidade, dessa expansão. Então pra cidade e região é muito bom.